Meninos e meninos, bom dia, sou a Anitta 1, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer esse bordado aqui, ó, nosso passo a passo. Esse tecido meu tem 37 de comprimento com 17 de largura. Vocês vão precisar de uma tesoura pra poder cortar, vocês vão precisar de uma agulha pra poder bordar e vai precisar das fitas também, que eu vou trabalhar com a fita vermelha número zero. Aqui, já trabalhei com a fita número zero, então eu vou trabalhar com a marrom agora, tá? Então, puxar mais pra frente aqui, ó, pra ficar pra vocês verem mais melhor. Então, aqui, aqui nós vamos pegar, ó, um ponto aqui, vamos pegar um ponto aqui, ó, um, dois, dois pontos. Dois pontos. Agora, nós pegamos mais dois, ó, dois aqui. Segura a fita, não deixa a fita enrolar, pra poder ficar bom pra nós, tá? Ó. Agora, aqui, nós passa debaixo da marrom aqui, ó, tem dois pontos aqui, vocês tem que pegar ele e dois aqui, e dois pontinhos aqui na frente. Segura a fita, não deixa a fita enrolar. Enrolou, puxa pra trás, desenrola ela, que ela passa. Agora, aqui, ó, tem mais um na frente, pega ele aqui, ó, também. Segura a fita. E a fita enrolou, puxa ela pra trás, ó, puxa ela, desenrola, e passa ela. Enrolou de novo, ó. Ela acaba enrolando mesmo, né? E puxa ela assim, ó, arruma ela, e ela passa. Agora, aqui, ó, ela vai descer, aqui no pezinho tem dois pontos. Vou pegar ele. Olha aí como fica bonito, fica lindo, ó. Agora, aqui, você pega dois pontos aqui, ó. Dois pontos. Segura a fita, não deixa a fita enrolar. Não, fica assim. Agora, aqui, você vai passar debaixo da marrom aqui, ó. Tem dois pontos, vai pegar ele, pega dois aqui na frente. Aqui tem dois, tem mais três. Vou pegar dois aqui e dois na frente. Segura a fita, sempre arrumando a fita, tá? Fica assim. Então, sobrou fita, né? Então, o que que nós vai fazer? Pegar o cabinho da aguia, ó. Puxar aqui, ó. Que não pode sobrar a fita pra não desperdiçar. Puxar aqui. Agora, aqui, você vem aqui, ó. Pega aqui, ó. Que ela passa certinho. Agora, aqui, você puxa, ó. Puxa aqui. E aí, fica assim. Agora, nós vamos trabalhar com a fita. Vamos trabalhar com a fita dourada. Trabalhar com a fita dourada. Aqui, nós pega dois pontos. Dois pontos aqui. Aqui, nós pega dois. Passa debaixo da vermelha aqui, pega dois. Dois aqui. Segura a fita, não deixa a fita enrolar. Não, fica assim. Agora, nós pega aqui, nós passa debaixo da dourada. A fita dourada, pega dois aqui na frente. Essas fitas, é a fita número zero, tá? Que eu trabalho só com a fita número zero. Tem a zero zero, mas pra mim, eu acho que fica grande. Agora, aqui, ó. Nós vem aqui. Aqui embaixo, aqui, ó. Passa debaixo do pé da florzinha aqui, ó. Segura a fita aqui em cima, aqui. Pela passar. Agora, aqui, nós pega dois pontos. Pega um debaixo da dourada, da fita. E passa aqui, ó. Fica assim, fechou. Agora, aqui, tem a vermelha, ó. Passa debaixo da vermelha, tem dois pontos. Vocês caçam ele, que ele tá aqui. Passa aqui, ó. Fica bem bonito, depois de pronto. Vocês podem pôr em capa de morfada, pode pôr, né? Capa de fronha, ó. Aqui nós pega três. E fazer caminho de mesa. Pode fazer nele mesmo, no tecido mesmo. Pois, se vocês quiserem forrar, forra, porque não aparece. Tá? Não aparece embaixo. Agora, aqui, o que nós vai fazer? Sobrou fita, né? Então, vamos economizar a fita. Puxa pra trás. Puxa pra trás aqui, ó. Agora, aqui, você pega aqui, ó. E passa direitinho. Aí, aqui, ó. Você puxa aqui, passa direitinho. Agora, nós vai trabalhar com a fita vermelha. Vai trabalhar com a fita vermelha aqui. Nós poder... Dar continuidade no nosso passo a passo, né? Que tem que fazer por etapa, porque o vídeo não pode ficar grande, né? Tem que... Agora, nós vai pegar o outro aqui, ó. Vou mais pra lá. Aqui no meio, aqui, ó. Aqui no meio, aqui. Vocês tem que pôr uma fita vermelha, ó. Ó. Põe uma fita vermelha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou passar ela já. Que daí vocês veem como é que fica. Ó. Aqui tem que ter uma vermelha. Então, aqui... Pega de baixo aqui, ó. Tem uma fita vermelha aqui. Então, vocês passam aqui, ó. Aqui vocês passam debaixo da... Marronzinha aqui, ó. Tem dois pontos. Pega dois na frente, ó. Ele vai ficar assim, bem bonito. É assim. Esse é o bordado do vagonete xadrez, tá? Aqui. Passa aqui, ó. Aqui. Enrolou, se puxa. Um pouquinho. Arruma assim, ó. Olha como fica bonito. Aqui você... Pega aqui, ó. Pega dois. Dois pontos. Segura a fita aqui, ó. Aí a fita já passa. E aí, aqui debaixo da marrom, ó. Tem dois pontos. Vocês pegam ele aqui, passa aqui. Vamos final ali do lado. Eu tive que tamponhar ele de... De largura, assim. Porque senão não dá pra fazer o meio, né? Então, teve que colocar ele assim. Ó, aqui nós pega três, né? Ó. Saímos ali. Então, aqui... Aqui, todos que vocês for fazer, vocês tem que passar essa fitinha, tá? Aí vocês puxar ela aqui, ó. Pra dar a quantidade ali, porque depois ali vai costurar, né? Então, dá a quantidade ali. Então... Fica bem bonito, pôr de pronto. Agora aqui... Nós corta o vermelho, né? Tem que cortar. Cortou aqui. Nós trabalhar aqui o outro lado. Então, nós já fiz ali, né? E em todos os meinhos, vocês vão ter que fazer isso, tá? Vocês fazem esse meinho aí. Agora, nós vamos fazer aqui no meio aqui, ó. Aqui. Aqui nós contamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui nós conta oito, tá? Então, vem aqui, ó. Aqui, pega aqui, ó. Pega dois. Esse barulhinho aí, o telefone me chamando, mas... Agora, não posso atender. Tô... Tô ocupada. Passa dois aqui. Passa um aqui. Pega de baixo do vermelho aqui, ó. Tem dois. Pega ele ali. Vai ficando assim. Aí... Passa aqui de baixo da dourada, ó. Tem dois aqui. Passa aqui. Pega dois aqui na frente, aqui, ó. Desce aqui. E agora, nós desce aqui, ó. Então, pega dois. Aqui de baixo da florzinha aqui, pega dois. Dois pontos. Assim, ó. Agora, nós sobe aqui, ó. Pega dois aqui, dois aqui. Dois pontos. Fica assim. Agora, nós pegamos a dourada aqui, ó. Pega dois. Pega vermelho aqui na frente. Pega dois pontos. E passa. É bem facinho de fazer, que nós pega os quatro aqui, ó. Pegar dois em dois, pra não ficar muito difícil. Que fica difícil pra passar com o que você tá passando, né? Então, vamos pôr a fita certinho. Não passou. Agora aqui, pega dois aqui, ó. E termina aqui. E aí, ficou certinho. Agora, sobrou fita, né? Vou puxar a fita. Que a fita não pode sobrar muito lá. Se não, ele desperdiça a fita, né? Ó. Fica assim. Aí, puxa assim, ó. Né? E fica assim. Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um. Ficou muito bonito, né? Olha que bonito que fica. Né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.